Apaziada do canal, como é que você está? Aqui é o Júnior de Motos com mais aquele conteúdo top aqui para você que está querendo saber qual a moto mais barata para se manter, moto injetada ou moto carburada. Eu já possui todas as duas, eu já possui uma Ambroise 2013 injetada, uma XRE 2012 injetada zona também e as motos que eu mais possuí, para falar bem sincero para vocês, foi a carburada. E eu, sinceramente particular, eu gosto muito da carburada porque dá para fazer várias adaptações sem precisar de gastar muita grana e outra, dá para você consertar com pouca grana e você mesmo em casa sem precisar de um equipamento especial, sem precisar de muita coisa, nossa, sofisticada como a injetada, a gente sabe que ela já tem um sistema de injeção eletrônico que ela precisa de um, vamos dizer assim, de um aparato um pouco mais especial para que você faça a manutenção dela, não é qualquer local que você chegue que a pessoa saiba fazer a manutenção dela e tenha o equipamento. Ou você mesmo que queira fazer, vai precisar de alguns equipamentos especiais que custam um pouco, um valor um pouco mais alto do que para que você faça um conserto no tipo, na moto carburada. Rapaziada, para você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, aqui é Júlia de Motos, tudo sobre motos você encontra aqui, ó, está chegando, está gostando do conteúdo, senta o dedo no like, fortalece com a inscrição, deixa aquele sininho ativado porque todos os dias temos vídeozão aqui no canal. Rapaziada, para quem não sabe, a minha titã, essa aqui é a minha titã 007, eu apelidei ela carinhosamente de titã 007, por quê? Ela é uma titã 150 2007, eu já estou com ela já há 13 anos, eu posso dizer com mais clareza ou com mais profundidade o que eu gasto com ela, se realmente compensa ou não, se ela tem um gasto maior do que a injetada ou não, beleza? Rapaziada, para quem não sabe, essa daqui é a titã 150 2009, 2008, 2009, a primeira titã injetada do mercado e é feita pela Honda, pessoal, certo? E essa é da minha irmã, eu posso também dizer com clareza também se realmente gasta ou não, porque eu trabalho no ramo de mecânica e eu já tenho visto muita, muita moto e já tenho visto e já chegou muita moto para me consertar lá na oficina. Então vamos começar pela injetada zona, para quem tem uma injetada, está esperando, qual os motivos para você possuir um ou não, se gasta muito ou não, mais do que a carburada, acompanha aí. Rapaziada, a titã 150 ou titã 160 injetada, tem a outra mais nova também, para você que está chegando agora, a manutenção dela, pessoal, é um pouco mais elevada sim do que a carburada, porque tem mais sistema de eletrônico e isso faz com que ela precise de manutenção um pouco mais rápido do que a injetada. Tipo a revisão de injeção, você que mora onde tem carroção, onde tem muita poeira, você precisa ter uma regularidade de ficar fazendo revisão de injeção periodicamente naquele tempo certo. Quanto é que custa uma revisão de injeção, pessoal? Olha só, primeiro vamos falar da injetada, depois nós vamos falar da carburada, beleza? Olha só, a revisão de injeção aqui na minha região, na minha região, ela custa R$65 a R$100, beleza? E de mundo aí afora é de R$150 a R$200, eu não sei, quanto custa uma revisão de injeção aí na sua cidade, deixa aqui nos comentários, beleza? Isso é só a revisão de injeção, sem contar com os dois filtros, filtro de ar e filtro de combustível, tá certo? Porque toda a revisão de injeção tem que ser trocada, esses dois filtros, tá ok? E outro detalhe, se chega a queimar uma bomba de combustível dessa, essa tá com 62 mil quilômetros, já foi trocado dois refil de combustível, certo? Durante esse tempo, um refil de combustível, se for paralela e custa de R$180 a R$250, Se for a bomba completa, paralela, ela tá custando uma paralela média de, mais ou menos, uma qualidade média, né? Qualidade média tá custando R$450, se for original, ela custa R$680 a R$700, depende da localidade de onde você mora, porque eu tô falando de peças original Honda. A gente sabe que é um pouquinho salgado esse negócio, né? Outro detalhe também bem interessante, vamos fazer de conta que um sistema de corpo de borboleta, esse daqui, não funciona mais, não presta mais, porque ele tem um desgaste com o tempo, né? Pode acontecer, vamos dizer que a sua moto rodou 100 mil quilômetros, e ela deu um desgaste na borboleta da injeção, que é do corpo de injeção dela. O corpo de injeção dessa custa de R$1.200 a R$1.500, tá certo? Só pra você ter uma ideia. Ah, Joraninho, mas você tá falando só as coisas... Cara, calma aí, que eu vou falar ainda da nossa Titanzona 007, que ela é carburada, e eu tenho muita coisa pra contar dela pra vocês, como é absurdamente barato algumas coisas dela, tá ok? E essa, nós estamos falando aqui da minha região, que é uma das regiões mais baratas em questão de manutenção de motos e peças também. Claro, a gente tá falando de peças paralelas, então não peças originais, entenda bem. Peças originais é uma tabela só, mais ou menos aí, por aí, uma tabela só. Ó, fazer outro comparativo. Ah, essa moto injetada, principalmente essa mais nova, 160, ela costuma dar muito problema no TPS. O TPS é o sensorzinho que regulariza, regula a aceleração. De acordo com a que puxa o acelerador, ele acompanha. Então, pra fazer o aumento ou abaixo de aceleração pra o motor levantar ou baixar a aceleração dele, tá certo? E ele custa R$ 540,00 já montado no lugar. Eu montei um dia desse, foi R$ 540,00. Isso somente o TPS. E o corpo de injeção que eu falei que era R$ 1.200,00 e pouco, é só ele limpo. Pra você que tá chegando agora. Um bico ejetor, ele custa R$ 280,00. R$ 180,00 a R$ 280,00, depende da sua região também. Pra você que não sabe, esse é o preço do original. Paralela e custa de R$ 120,00 a R$ 150,00, beleza? Isso é só mais um da moto injetada, beleza? Eu não vou falar todos não, porque a gente ia demorar bem mais tempo, ok? Agora vamos passar pra moto zona carburada, que é a minha titãzona 007. Ó, pessoal, pra você ter uma ideia, a limpeza de carburador dela custa apenas R$ 10,00, pessoal. Um carburador novo, ele tá custando aqui na minha cidade uma marca paralela. Paralela de média qualidade, né? Vamos dizer assim, que dá pra aguentar seus 3, 5 anos. De boa, eu tô usando, por exemplo, eu tô usando um na minha. Ele é paralelo, ele já tá com 3 anos que eu tô usando ele. De 2 anos e meia, 3 anos. Ele custou, na época, R$ 85,00. Agora ele tá custando R$ 135,00. Olha só o absurdo de diferença. E ela não conta com nenhum sistema de bomba, de bomba de injeção, bomba pra poder jogar a gasolina pro corpo de injeção pra alimentar o motor. Ele já desce, né, do tanque pro carburador e vai pra dentro do motor. Então, por isso que se torna muito mais barato. E o filtro de A dela, pra você que não sabe, você pode usar ele bem mais do que um filtro de moto injetada. Porque a moto injetada, como o sistema é eletrônico, ele suga tudo e vai jogar pra dentro do carburador e pode ir... O carburador, perdão, mas pra dentro do motor, pessoal. E isso, é aquela sujeira que pode identificar tanto o bico ejetor como a própria injeção em si ou o próprio motor, pessoal. Pra quem não sabe. Mas sendo que o certo é você trocar o filtro, porque é uma coisa muito barata. Beleza? Olha só. E a única coisa que a carburada tem de eletrônico que você pode dar algum defeito com o tempo é um CDI, certo? Que custa R$200, R$180. Muito barato, certo? Que você pode comprar em qualquer lugar. Se você quer uma marca de referência boa, Magnetron é filé, é top. Viu? Pode comprar que é primeira, de qualidade. E outro detalhe, não tem nenhum sensor nela. Porque os sensores é uma das partes de injeção que aumenta seu valor de acordo com o que vai dando defeito, pessoal. Vai acrescentando aquele gasto cada dia mais. Ah, Jurandinho, em relação à economia da carburada pra injetada. A injetada pode fazer até de 40 a 45 km por litro, dependendo da sua mão. E a carburada faz de 33 a 38 até 40, dependendo da sua mão. Como eu tenho um pouco a mão pesada, ela faz 33 e em vezes ela faz 22 km por litro. Mas sendo que ela é uma moto que pode desenvolver além do mais do que ela chega no painel. Como a Titan 150, vocês sabem que ela marca no painel 140 km por hora. Mas tem muitas delas que chegam até 142, sempre um pouquinho a mais. Porque ela tem um, vamos dizer assim, o sistema dela aceita um desenvolvimento melhor do que a injetada que já vem com o sistema eletrônico travado naquele e acabou, pessoal. Chegou aquela quilometragem, ó, pá, acabou. Então não tem mais pra onde você ir. Então, em contrapesas, assim, o que é que você é, Jurani? Qual é a mais barata pra se manter? Pessoal, sem sombra de dúvida, como vocês viram eu comentando aí, a carburada é a moto mais barata pra se manter do que a injetada. Sendo que a injetada é um sistema eletrônico atual muito melhor, mas a carburada é um sistema antigo, é jurássico. Mas é muito mais fácil de se manter, mais barato de se manter, manutenção muito mais simples e você pode fazer a manutenção você mesmo em casa e já injetada você não pode. Não consegue, por quê? Só você tem que ter tanto um custo pra mecânica de, ó, pra parte de injeção eletrônica e tanto um material também. E a carburada, você precisa ter chave Philips 14 e algumas chavinhas a mais. Coisa pouca. Coisa pouquíssima, você já faz toda essa manutenção, né, de carburador com uma mecânica de fora. Certo? E outra que a mecânica de fora dá injetada, não tô dizendo que seja diferente, não. Tô dizendo que na carburada, tipo com a parte de carburador, você precisa dar um Philips, uma chave 7 e dá tudo certo. E alguma coisinha pra dar uma aspirada, dar um sopro e acabou. Se o carburador tá limpo e a sua moto filézona pra andar e topzão demais. Valeu, rapaziada! Ó, gostou do conteúdo? Até o próximo vídeo que nós estamos por aí! E aí Tchau! Tchau!